Eu aqui tenho muita, muita coisa para falar. Infelizmente aqui já são 7h10, sei que também está todo mundo aí com seus afazeres. É complexo ficar o dia inteiro aí nas suas casas, em seus lugares por tanto tempo. E realmente colocar aqui algumas questões importantes com relação a este momento. Aqui eu estou vendo aqui no chat que a gente já discutiu, vamos rediscutir como utilizar. Não é um espaço previsto aqui para o expediente, porque acaba virando uma discussão paralela. Mas eu já aproveito e começar por esse ponto. Eu queria comentar, vários aqui parabenizaram, que a gente fez esse movimento aqui, começou dia 12 de março. Então, é pouco mais do que duas semanas com relação a este assunto que a gente está vivendo. E cada dia tem uma novidade, cada dia tem algo diferente, cada dia tem dados novos, cada dia temos incertezas novas. E não sabemos o que virá. Não sabemos o que virá. É triste ver, e isso acontece aqui no Consul, acontece em certos movimentos que a gente tem visto na universidade, de que um assunto tão grave, tão crítico, tão importante como esse, seja aproveitado para movimentos políticos que são de outra ordem. E que se misturam naturalmente na questão do dia a dia, mas que trazem aqui uma energia, um dispêndio de energia desnecessário, quando a gente deveria, na minha modesta opinião, estar aqui trabalhando todos no mesmo sentido, na mesma direção, porque a situação, eu estou aí a acordo com o Munir, ainda não chegou perto do que vai chegar. Vai ser muito, muito, muito complicado. Então, é importante discutir, é importante colocar essas questões, sim, mas que venham com assuntos concretos, com ideias que sejam possíveis de implementar. Não basta vir aqui e dizer, vamos cancelar o semestre. E aí, o que fazemos com os milhares de bolsistas que temos? O que fazemos com o orçamento que não vai ser suficiente? O que fazemos com aquelas pessoas que estão precisando se formar? O que fazemos com aqueles que estão no ensino médio? O que fazemos com o vestibular do ano que vem? O que fazemos com tantas e tantas coisas que têm uma implicação direta? Muitos comentam aqui sobre a questão da qualidade. A qualidade, sabemos que não é a mesma. Isso é evidente para todos. Todas as universidades estão fazendo essa movimentação. Isso não é algo único. Até na Itália, na Espanha, que estão com essa situação gravíssima, as boas universidades como as nossas continuaram, e tentam continuar as suas atividades, até para preservar, como já foi dito, a saúde mental dos seus professores, dos seus estudantes, até para preservar o seu papel como universidade nesse momento tão complexo. Então, desde o primeiro momento, a gente coloca aqui, e isso não é novidade para ninguém, qual é o papel das universidades públicas nesse contexto? num contexto que no Brasil nós temos aqui, que todos sabem, um presidente que vive em um universo paralelo, como outros também, mas que tem uma equipe administrativa, e não só no governo federal, no governo estadual, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Deputados, onde as universidades públicas são atacadas diariamente. Qual a nossa resposta? É parar? É parar nesse momento tão crítico? E qual vai ser a reação da sociedade perante essa situação? Isso é muito mais grave do que qualquer outra coisa. O Munir já comentou, tem gente aí dizendo que a gente precisa reduzir nosso salário. Se a gente acabar com as atividades, o que vai ser? Para a opinião pública, nós vamos estar parados. Além disso, os estudos que estão acontecendo em outros lugares, e isso está em evolução, mostra claramente que nós temos uma situação complexa da questão da solidão, das pessoas que estão nas suas casas, da quarentena, e manter atividades, e manter uma regularidade, é importante sim para a saúde mental. Precisamos também lembrar que os nossos estudantes, os nossos professores, e principalmente os nossos estudantes são jovens, onde existem aí diversos, outras diversas situações que preocupam no caso da saúde mental. Não podemos esquecer que, desde o primeiro momento, a gente tem falado e colocado muito claro o papel dentro deste contexto tão complexo de ser o mais flexíveis possíveis. E isso é o que tentamos fazer na GR35 e GR37. Eu sugiro novamente, como já foi dito aqui, que seja lida novamente. O que a gente tentou fazer desde o primeiro momento? é não é não prejudicar nenhum estudante. Então, os estudantes que não se sintam à vontade, não queiram, são contra, que não tenham condições socioeconômicas, que não tenham computador, que não tenham condições nas famílias para trabalhar e fazer os trabalhos, eventualmente, seguir uma ou duas disciplinas, que possam trancar o semestre sem problema algum. Aqueles que eventualmente possam discutir nas suas unidades, que as unidades permitissem abrir disciplinas diferentes, que permitissem colocar disciplinas das mais abertas possíveis para a gente poder manter estudantes que precisam das bolsas matriculadas. Ou seja, a gente deu até o exemplo aqui na reunião com diretores, é o exemplo que a gente tem pensado desde o primeiro momento. É, colocar, por exemplo, eu sugiro aqui uma ideia, uma disciplina de trabalho comunitário, uma disciplina de ajuda humanitária. Isso é o que a professora Nancy se referiu, o trabalho é remoto, não necessariamente online. E as pessoas poderiam se matricular e trabalhar nesse sentido. ou seja, a ideia é de criar e poder criar novas disciplinas e poder, a partir dessas novas disciplinas, trabalhar, continuar matriculados, continuar ganhando a bolsa e, posteriormente, contribuir de outra maneira para a sociedade. Eu gostaria de ver justamente esses estudantes também, e muitos estão fazendo isso, diga-se de passagem, que organizem e usem essa energia, essa força de trabalho para organizar movimentos de solidariedade, arrecadar recursos, arrecadar cestas básicas, vai ter gente neste país passando fome e muita fome. E esta energia é que a gente precisa colaborar, precisa ajudar e precisa reafirmar. O que a gente deve fazer, de que maneira a gente deve fazer, ninguém sabe. O que é melhor? Eu não sei. Ninguém sabe, porque a gente não tem ideia de como esse assunto vai evoluir, quando vai terminar, de que maneira vai terminar. o que a gente sabe é que a gente pode e deve tentar fazer o que é melhor. A nossa estratégia, a nossa ideia pode estar completamente equivocada, mas ela também pode ter, pode estar mais certa do que outras, ninguém sabe. Nós estamos aí, alguns dias apenas atrás de alguns lugares como a Itália, como a Espanha, com os Estados Unidos, e a gente tem acompanhado naturalmente os movimentos que acabam acontecendo nesses países, nessas universidades em particular. Então, é o que a gente tem visto que as boas universidades do mundo tem feito, tem trabalhado nesse sentido. Então, nessa flexibilização, já repito, não estamos cobrando frequência, não estamos, aumentamos o tempo de integralização, aumentamos o tempo aí na graduação e na pós, permitimos o trancamento no primeiro semestre, permitimos o trancamento até dia 15 de julho de qualquer disciplina e estamos trabalhando, como eu já disse, numa nova regulamentação para que o CR, o coeficiente de rendimento, não compute este semestre tão atípico que a gente está vivendo para não prejudicar e também os outros indicadores, não computem para não prejudicar eventualmente no futuro os estudantes que estão nesta situação. do lado do lado dos professores a mesma coisa. Aqui é importante e foi dito várias vezes, muita gente tem filho, muita gente tem pai, muita gente tem avô, muita gente tem uma família para cuidar ou uma família complicada ou um espaço inadequado de estudo. Temos muitas dificuldades, todos nós temos esse tipo de situação. Mas o pessoal que está ali na área de saúde também tem e eles estão ali trabalhando firme, fortes. Quem está aqui na Secretaria Geral agora também tem. Quem está nos recursos humanos garantindo o salário de todo mundo também está. Quem está na DGA fazendo compras também está. é uma grande engrenagem que funciona e só funciona por causa dessas pessoas que estão dedicadas e trabalhando. Com dificuldades imensas também nas suas casas, com dificuldades impressionantes em todos os aspectos. Mas estão aqui, estão trabalhando, estão fazendo esta engrenagem rodar. Por que? Por que os professores não podem fazer o mesmo esforço, a mesma dedicação, o mesmo tipo de cuidado? Tem que haver um esforço coletivo de todos. De todas as pessoas da universidade. Finalmente eu queria voltar a insistir. Os comparações aqui com outras universidades, o buraco é mais embaixo. Eu estou participando aqui nas discussões com a Andifes, com o pessoal das federais. Eles estão muito, não é pouco, é muito assustados com as consequências. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tem universidade que não está pagando bolsas. Tem universidade que está pagando bolsas, mas não sabe até quando. Tem universidades que vão vencer o seu orçamento e não sabem o que vai acontecer. Então, esse comparativo hoje é absolutamente impossível de realizar e as consequências sobre essas ações ainda estarão por vir. Eu não estou dizendo que a nossa é melhor, que a nossa é pior. Estou dizendo que é muito complexo fazer esse tipo de comparações neste momento. Finalmente, um assunto que eu acho que é da maior relevância. E acho que o Chico mencionou isso de uma maneira muito efetiva. Muito efetiva. Eu, como professor, e o Fernando também falou sobre isso, eu, como professor, e eu escolhi ser professor, e acho que todos aqui que são professores têm a mesma visão, espero, escolhemos ser professores porque acreditamos que, sendo professores, contribuímos para tornar um mundo melhor, para tornar uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais equitativa, para uma discussão de um mundo mais solidário, mais feliz, que a gente busque realmente um crescimento, uma melhoria, uma sustentabilidade, ou seja, tudo o que é de melhor para o nosso futuro. E é neste momento de crise, são nesses momentos de crise, é que a gente deve realmente continuar fazendo aquilo que a gente acredita que é o melhor e da melhor maneira que a gente pode contribuir para o nosso país. É dando aula, ensinando nossos estudantes, trabalhando para ajudar a esclarecer a população que a gente não pode ter o contato social, por exemplo, que a gente precisa ter certas precisas acreditar na ciência apesar do presidente dizer ao contrário. E é isso, e é esse papel de educadores que a gente nunca deve esquecer e é nesse momento mais importante do que nunca esse papel é o nosso. Então eu coloco esses assuntos, peço desculpas por me alongar e peço desculpas também por esse momento, eu estou vivendo talvez um momento mais estressante, mais difícil na minha vida, assim como muitos de vocês. E tomar decisões nesse momento não é fácil, não sabemos se elas estão corretas, não sabemos se elas estão boas, nós estamos seguindo e dentro da velocidade que o momento exige, estamos seguindo os procedimentos adequados, estamos conversando com as pessoas, estamos tratando da maneira emergencial que o assunto exige e todos os assuntos que precisam passar por câmaras e por aprovações institucionais serão levados. Tem marcado uma CCG, vai ser marcada uma CCPG, tem marcado uma CCPG, talvez seja marcada uma CCPG extraordinária para discutir a GR ou a deliberação 37. Nós temos a discussão, temos marcado uma CEP onde isso também será trazido, ou seja, todas as deliberações que foram feitas passaram na PG e tem um parecer sobre quais precisam ter o avanço institucional. Então, dentro desse aspecto estamos buscando a institucionalidade a todo momento, ou seja, acusar que estamos fazendo canetadas, que estamos trabalhando, como já foi dito, nas redes sociais por medidas provisórias. isso sim me espanta aqui muito os comentários que a gente está dizendo que é um movimento político. É um movimento político, faz parte. Nesse assunto tem sim toda a movimentação política que faz parte. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos aqui numa situação que ficará absolutamente gravíssima. A área de saúde do país e no estado de São Paulo sofrerá um caos, será catastrófico. A gente está trabalhando aqui muito para tentar equacionar essa questão. Dentro dessa perspectiva, nesse meio tempo criamos grupo de voluntariado, criamos o grupo de solidariedade, espalhamos pelo país a nossa necessidade, temos tido um excelente retorno, quero aqui comentar com vocês que já temos praticamente 5 milhões de reais arrecadados para a área de saúde, 55 mil reais arrecadados para ajuda aos estudantes carentes, nós estamos comprando chips, eu já pedi para comprar com recursos extraorçamentários, 500 chips de internet, estamos negociando a internet patrocinada para ingresso nas unidades, estamos trabalhando na compra de notebooks, de tablets, estamos arrecadando equipamentos usados, buscando nas unidades e nos locais equipamentos usados que estão sendo já distribuídos aos estudantes que estão se cadastrando nas plataformas, ou seja, tem um movimento muito importante aqui, positivo, um movimento muito bacana de gente que está fazendo, aqui, o professor Munir comentou na biologia, agradeço a todo o pessoal da biologia que se movimentou rapidamente, hoje a gente vai ter a condição, a gente já começou hoje a fazer os testes, em pouco tempo a gente está negociando com o governo para termos a possibilidade de fazer 180 mil testes aqui na Unicamp, estamos negociando com o governo do estado esses testes, temos aí um grupo tecnológicas, tem a professora Marisa que está coordenando, mas ela pediu aqui para dizer que ela só está ajudando, mas que é um grupo de professores que está se mobilizando muito fortemente nessa área tecnológica para buscar outras soluções e aprimoramentos contra essa pandemia, nós temos aí muitos estudantes voluntários trabalhando, muita gente também mandando informações muito relevantes da importância que tem sido manter essa conexão com a universidade. Então, nesse sentido, queria comentar que a gente já negociou, estamos em fase final, isso também tem consumido muito tempo com o governo do estado, o repasse com a Secretaria de Saúde para a gente abrir 40 novos leitos de UTI e para isso a gente ainda está negociando porque até agora não recebemos nada da Secretaria de Saúde relacionado ao COVID, estamos aí negociando para equipar o hospital com mais 40 leitos e poder operar esses leitos durante pelo menos três meses. Estamos negociando também, como eu já disse, a questão dos testes aqui no Instituto de Biologia junto aqui com o pessoal da HC, estamos trabalhando em respiradores, estamos trabalhando em máscaras, estamos trabalhando em diversas frentes. Esse é o papel da universidade pública, é um papel de uma universidade que deve buscar apoiar a sociedade e que deve estar presente, cada vez mais presente num momento tão crítico da sociedade brasileira. obrigado pela paciência, obrigado a todos.